VAI DAR TUDO CERTO Venho, através desta mensagem, dizer-te que hoje será o melhor dia de tua vida. O Senhor Jesus nos disse que os que crerem verão a glória de Deus. Então, se tua fé não for vacilante, não tem barreira que te pare, nem invejas e cobiças que te destruam. Para quem acredita na vitória e na realização dos seus sonhos, não importa se o dia amanheceu frio ou calor, chuvoso ou ensolarado. Para ele, todo dia é dia de lutar e todo dia é dia de vencer. Por isso, eu creio que a felicidade, o ânimo e o otimismo vão tomar o teu coração. E que não permitirás que nada e nem ninguém te roubem esses sentimentos. Pois, com sabedoria, driblarás e descartarás pelo caminho todas as ondas e palavras de negativismo que, por ventura, possam querer vir contra ti, enquanto vais trilhando na incessante busca pelo sucesso. Tu és estrela que brilha e ninguém te apagará. Tu és rosa do jardim de Deus, bela e perfumada, e dele ninguém te arrancará. Enfim, és um vaso cheio de um azeite chamado esperança e ninguém te quebrará. Confia em Deus e segue firme a tua jornada, sabendo que em cada passo que deres estará a virtude e o vigor da santa palavra de Deus, não permitindo que pares ou que te parem. E também te acompanhará a luz que é Jesus, que não permitirá que tropeces ou que sejas derrubado. Hoje te será um dia especial, sim, podes acreditar. Pela fé terás vitória, pela fé vai dar tudo certo. E outra vez te digo, hoje será o melhor dia de tua vida. E outra vez te digo, hoje será o melhor dia de tua vida.